Não, você não leu o título errado, nós estamos fazendo uma cheer list bem aqui! E eu tive essa ideia brilhante quando eu estava numa tarde bem escura pensando Eu deveria fazer alguma coisa pra poder adiantar os meus vídeos, então Eu preciso de algum vídeo que seja rápido, prático e super criativo de fazer que ninguém mais fez até hoje Então, aqui estamos nós fazendo uma cheer list de Persona Mais precisamente uma cheer list das garotas de Persona Então, é, essa foi a melhor lista que eu consegui encontrar com a maior quantidade de personagens Então, eu estou tendo que tirar os caras daqui, eu não encontrei uma só com as garotas Eu encontrei uma com todos os personagens de todas as Personas, esse seria o ideal Porém, eu não encontrei, não tinha confusão antes nem social link nessa, só tinha do main cast Então, eu tive que me livrar dessa lista Eu vou então remover aqui logo, botar aqui pra baixo os caras Que, como é uma cheer list das garotas, eu acho que eu não preciso dos caras Ok, aparentemente aquela lista não tinha todas as garotas Tinha só algumas do Persona 5 e nem todos os confinantes tinham Então, eu achei essa daqui Que também não tem todos os social links Tem só o main cast do 3, 4 e os confinantes dos 5 E... essa garota aqui do Persona Kill que eu não faço ideia de quem é E... a gente vai ter que usar essa daqui mesmo Porque fazer uma lista dá muito trabalho Eu não tenho essa paciência toda, eu queria um vídeo rápido Então, aqui estamos nós Vamos começar logo já ganhando o like de todo mundo que é culto aqui E... ganhando o dislike das crianças de 14, 15 anos Ok, agora que a parte fácil já foi Vamos pra parte mais difícil Que é realmente definir quem é quem é que Ahm... você... eu não sei o que você é Eu vou te colocar como ilegal Porque você parece ser criança Embora você seja do Persona Kill, então todo mundo é criança lá Ahm... Nanako, você também é criança Ahm... então você é legal Mari, eu vou fazer na ordem I guess... girlfriend material And... A Ana é legal Ela é legal Eu gosto da dubladora dela A Painter, por outro lado Uau, incrível Tem duas Ahm... hum... Por que que eu tô com duas ENs? Ahm... Não sei, eu vou deixar aqui também Eu não consigo deletar isso daqui também Ah, tia... hum... Ela é ok Eu acho que ela é ok Eu tenho que deixar claro aqui Eu sei que os Persona Fags não sabem o que significa a palavra opinião É muito difícil pra vocês entenderem o significado dela Mas isso daqui... Isso não tá claro pra vocês É a minha opinião Eu não preciso explicar Não é... Essa garota é melhor do que essa Eu estou definindo pelo meu gosto Vocês não precisam ficar com raiva Mas obviamente vocês não sabem o que significa opinião Então eu vou respeitar isso também Ok... Elizabeth Com certeza No friend material Minako... hum... Ai... Muita gente não vai gostar disso Mas eu não... 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 não é lixo Se bem que... Ela é meh E eu não posso... Eu não posso deixar isso daqui de lixo Embora eu... Hum... Embora eu não acho que seja legal Nenhuma das pessoas que eu colocar aqui Eu não posso chamar alguém de lixo Tem que ter respeito por elas Garotas Respeita as garotas É... Non... girlfriend... material Haru... Você é ok Por que que tem outra ainda aqui, cara? Junto também com a... Floricultora Eu esqueci o seu nome É Beauty Thief Ah... Mitsuru Você é cool demais Você... Eu diria que você é girlfriend material Só que... Eu sei que eu não tenho chances alguma com você Diferente do Igor Eiges Elizabeth Eu consigo me imaginar Do lado delas Ou dele E... Mas Mitsuru Você é demais Pro meu caminhão É impossível sequer imaginar eu com você Então... Sinto muito Vai ter que ser assim Calcame Vai ser a mesma coisa Lebris Ah... A Lebris é legal Posso deixar ela aqui A Margaret Ah... Eu vou deixar ela no cool também Marnie Ok Mates Eh... Eu devia ter uma categoria chamada impossível, né? Porque eu botava a Aigues e a Mates Mas enfim Infelizmente não tem a Kasumi na lista Porque ela é uma personagem muito recente Então eu vou ter que só colocar ela na edição aqui Ok Ah... Makoto Eu... Eu não preciso dizer de novo Vocês já sabem qual é a resposta Naoto Eu vou ser bem sincero com vocês É a primeira vez que eu tava jogando Persona 3 Antes mesmo de sequer zerá-lo E vi as artes do Persona 4 Quando eu via Naoto eu pensei Que ela era o Minato Eu não fui o único que confundiu isso Eu tenho certeza Tá legal? Ok Então Minato quer dizer Naoto Ah... Ok Por que não? Risse Eu não preciso dizer duas vezes também Sae? Meu Deus Eu preciso criar uma categoria pra ela agora mesmo Ok Perfeito Sae pode vir aqui Ah... Deixa eu ver Aigem Legal Takeba Eu gosto de você Tem muita gente que não gosta Eu não sei porquê Mas eu adoro ela Ok Agora começou A complicação Você Eu vou ser sincero com vocês Eu não sou muito fã do cast de Persona 4 Eu acho que todo mundo já sabe disso Mas... E o Kiko? Eu tô tentando imaginar como você seria na vida real Seguindo os seus padrões do coisa Então... É básico Eu não posso negar Eu gosto do seu design e tudo mais É só do design que eu tô dizendo Nada demais É... Próximo Kawakami Mesma coisa Tem outra Kawakami Você... Eu te amo Você é o Aku Você é Aku Ok Faltam poucos Estamos na reta final aqui agora Makoto Claro Não tem porquê não dizer duas vezes assim pra ela Mesmo vale pra sair E ok Reta final aqui agora As últimas três garotas de Persona 5 Temos aqui Ohaya Competindo pelo primeiro lugar Na parte do Non-Girlfriend Material Devia ter uma categoria só pra ela, né? Ok Ohaya Pode vir pra cá Ok Agora Taitakemi Hum Nosso top finalistas 2 aqui Taitakemi e Fumitogo Hum Isso é difícil Porque a Taitakemi Ela é muito bonita E ela faria... Ela é sensacional Em todos os sentidos Mas Ela tem cara de quem fuma E isso perde muitos pontos comigo Então Taitakemi Eu sinto muito Mas eu vou ter que te botar no meh Só por causa disso Eu sinto o cheiro de cigarro de longe Olhando pra você E você Rihumitogo Você com certeza não fuma Mas Você é muito reservada É difícil de Pensar numa colocação pra você Porque Ok Pensa Uma garota reservada Demais Demais até Que Não parece ter Nenhuma coisa de legal Pra se conversar com Eu sinto muito Mas eu vou ter que te colocar no ok Rihumitogo Só porque você não fuma Você não vai pro meh Mas eu vou te colocar no ok Fãs de Persona Não aceitam Opinião E tá legal Essa foi a nossa tier list Só faltou uma pessoa A gente colocar ali Que é o Soju Obviamente No Perfection Também Porque não Não sei se vocês concordam Com essa lista Ou o que Mas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi só Literalmente Pra poder Ocupar o espaço E poder dar tempo De adiantar a edição Dos próximos episódios Então É Muito obrigado Por assistirem até aqui Eu espero que vocês Não tenham dado dislike Até agora Porque vocês com certeza Já deram E eu vejo vocês No próximo episódio De Persona Seacrua Olha só Eu achei uma lista Com todas as garotas Ah não Pera Ela não tem o Igor Deixa pra lá